Oi meus amores, tudo bem com vocês? E agora mexeu com a minha garganta, viu? Milho? Adivinha o que que eu tô comendo, gente? Olha isso aqui, ó. Pamonha, gente. Chegou a melhor época do ano. Eu adoro mês de festa junina, de milho, porque a gente tem essas iguargues aqui e aqui a gente gosta muito. Eu, pelo menos, particularmente adoro. Uma pamonhazinha essa aqui. É doce e tem queijo dentro. Hum! E com um cafezinho. Hum! Eu tô comendo ela gelada, porque eu gosto realmente. Sou muito fã de comida gelada. E aí, vocês estão servidos? Hum! Tá muito boa, viu? Ai, sem o geladinho. Olha, tá com queijo, gente. Ó. Tá vendo? No meio. Então é isso. Tá vendo? Não. E aí